Os cantores que tem CD aí, que querem passar comigo lá, a gente pode fazer a entrevista, vocês mostrar o trabalho de vocês e a gente com certeza vai estar tocando o CD de vocês também, tá bom gente? Então não se esqueça, todo mundo com o Serginho Teclado, ao sábado a partir das 13, das 13 às 14, na RBM 98.3 Quero chamar meu amigo Jânio aqui também, é um companheiro nosso lá de locução Meu amigo Jânio Muito bem, mais uma vez amigos, olha que festa bonita, com um bacana, todos os, aos sábados, aos domingos o show sertanejo, a música sertaneja, o encontro da viola aqui no Paião do Cite Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de vir aqui, porque aqui eu encontro tantos amigos, tantos companheiros que é maravilhoso, é muito bom passar esses momentos agradáveis aqui e que vocês continuem prestigiando essa casa E eu quero até aproveitar a oportunidade, agradecer o senhor Altamiro e a família toda que nos acolhe tão bem aqui, sempre que estamos aqui O senhor Altamiro é a razão dessa alegria toda que nós temos quando estamos aqui ao meio da música ao meio dos cantores, dos comunicadores, né Meu amigo João Gazeta, uma pessoa de preveríssima qualidade O Zezinho do Bairro Novo, que é uma pessoa que trabalha em prol da comunidade aqui do Cinto Cercado sempre trabalhando em prol do próximo, às vezes nem até por ele, mas pelo próximo, né A Sueli Siqueira, outra pessoa querida aí, que todo mundo conhece e admira pelo trabalho dela em parceria com o Zezinho e com os demais companheiros aqui da Associação de Moradores do Bairro Novo C Esse nosso amigo que acabou de cantar agora, se eu não me lembro o nome dele O meu nome do rapaz que cantou lá com aquela jovem lá João Trança João Trança, eu falei pra ele agora aqui, eu já o conheço, ele tem algum lugar aí, né É nós que estamos da noite aí, que gostamos da comunicação e de shows, eventos A gente se cruza por aí, de repente fica alguns dias sem te ver, mas eu já conheço de algum lugar aí, viu Parabéns pelo trabalho de vocês, você e a sua companheira aí também, né Legal, e também nós não poderíamos deixar de falar Esse rapaz que está fazendo essa filmagem aqui, o Júlio, né O Júlio da... da... da onde que é mesmo? Lá da... É de lá, né O Júlio de lá, daqui, de qualquer lugar aí De todo lugar Do Mundo Repórter, né É isso aí? Mundo Repórter Eu acho que é isso aí, né É isso mesmo É isso mesmo É, e o pessoal da Serralheiria Alisson está por aí Cadê a galera? Alô, quem é do bairro Novo aí? Deixa eu ver Bairro Novo, cadê o bairro Novo? Aí, o bairro Novo C, cadê o C? Aê, olha esse pontagino Quem é torcedor do Brasil aí? Cadê o pessoal do Brasil? É todo mundo É, o Batistinha também, até você, Batistinha Você torce pro Brasil também? Torceu muito hoje? Aê, o Batistinha é um dos grandes torcedores do Brasil Eu também, hoje torci Amanhã toda E gostei quando o Brasil enviou três, né Gostei E vai enviar muito mais agora nos próximos jogos Né Legal, né Mas tá bom, já falei bastante Olha, eu quero aproveitar esse público aqui Esse pessoal bacana Que está aqui, sempre marcando presença E convidar você para amanhã Às 17 horas Eu estou na rádio RDN SM 98 8.3 Com o programa Tarde do Sucesso De segunda a sexta-feira Na RBN Às 17 horas Até às 19 horas Venha comigo Participe comigo Ligando no 3015 7575 Rádio RDN A rádio que ouve você E aos sábados pela manhã Também a partir das 7 horas Até o meio-dia Eu estou na RBN E também aos domingos Das 9h à 1h da tarde Na RBN Estamos lá Onde você quiser ligar Pedir uma música É só ligar Estamos lá A RBN Até o novo vídeo Jardinho Obrigado Meu amigo João da Zeta Também é de lá E a todo mundo aqui O Batistinha tem o programa Toca Tudo Depois da uma Depois da uma Ele almoça o primeiro Aí depois da uma Bem entendido Depois da uma Aí tem o programa Toca Tudo Esse é o Batistinha Beleza gente Esse é o meu amigo Jânio Nós trabalhamos juntos Ali na RBN É um prazer O Jânio é um cara Que eu tenho aprendido Muito com ele Muitos anos de rádio Né Jânio E é o meu professor lá É o meu mestre Obrigado viu Jânio Pela ajuda que você Tei dado pro Serginho Gente ó Nós vamos agora Para a rodada do Bingo É a última rodada do Bingo E depois da rodada aí ó Eu quero agradecer A presença do pessoal Do Parque Industrial Pessoal que está em peso aí Meu amigo Cardão E turma do Barulho Obrigado gente Então depois da rodada do Bingo Já de mão Vai vir o Paulo Marques E Toninho Pra cantar bonito Pra nós aí Tá bom gente Então vamos lá Meu amigo Pio Costa Acabou de chegar aí Daqui a pouco também Aí na área O meu amigo Pio Costa